Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, nega pedido de liberdade ao acusado de integrar Comando Vermelho no Acre. O homem está preso desde 4 de março na unidade penitenciária Manuel Nery da Silva. O Ministério Público do Acre pediu a prisão do acusado após a apreensão do celular dele em uma investigação. De acordo com o órgão, as informações coletadas no aparelho confirmaram o envolvimento com a organização criminosa e revelaram indícios de tráfico de drogas. O Tribunal de Justiça do Acre concluiu que a ordem de prisão emitida pelo juízo de primeiro grau foi devidamente fundamentada na demonstração dos indícios de materialidade e autoria de crimes, bem como na periculosidade do acusado. No habeas corpus impetrado no STJ, a defesa alegou que seria ilegal a manutenção da prisão preventiva, já que não estão presentes no caso os requisitos que autorizam à prisão cautelar, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal. Ao analisar o pedido de habeas corpus, o presidente da corte, ministro Humberto Martins, assim como o Tribunal Estadual, também não verificou flagrante ilegalidade que justificasse o deferimento da liminar. Segundo ele, como o pedido se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, caberá ao colegiado competente, a sexta turma do tribunal, a análise do caso. A relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz. Ao negar a liminar, o ministro Humberto Martins determinou a solicitação de informações ao Tribunal de Origem e a abertura de vista ao Ministério Público Federal para aparecer.